E quando estamos tratando de um romance, e aqui é importante caracterizar que a obra de Don Quixote é um romance, e o romance é um desenvolvimento moderno do gênero épico, que havia então se formado e consolidado com as grandes epopeias, as narrativas heroicas, as lendas e tudo mais, a gente percebe que o romance tem uma certa mudança e ele caracteriza uma profundidade psicológica muito maior do que, por exemplo, a gente percebe nas leituras antigas. Por mais que gostemos e que admiremos grandes obras como Elíada, Odisseia, Eneida e assim por diante, a gente percebe que seus personagens não conseguem ter uma profundidade psicológica tão grande quanto é necessário e é comum encontrarmos nos romances, porque o processo narrativo do romance e da epopeia são processos distintos, são processos diferentes. Então, o romance, de certa forma, busca explicar o que ocorreu a partir do processo narrativo. A narração começa com o ser humano desde que ele se inicia. Então, narrar é algo natural ao ser humano e ele precisa disso. Agora, a forma narrativa que isso se desenvolve ao longo do tempo, se é por meio de versos ou se por meio da prosa, isso vai variar e isso vai trazer características para o desenvolvimento dessa própria narrativa. E um dos processos que nós percebemos que se consolida com maior força dentro do romance moderno e que a gente não percebe de uma forma tão intensa nas obras épicas antigas é o processo de verossimilhança. Então, existe uma espécie de abstenção da realidade no processo da verossimilhança, por exemplo, na Elíada, onde, às vezes, nós percebemos feitos heróicos que seriam impossíveis de acontecer ou intervenções divinas que, na verdade, não ocorreram, mas a gente percebe que no romance é como se baixássemos, então, esse mundo do ideal que a gente percebe da epopeia antiga e passássemos para o mundo dos seres humanos, da realidade, do dia a dia, do nosso cotidiano, do pão com margarina. Então, a gente vive o romance com a característica e a estrutura da realidade mais básica, aquela que nós vivemos e que nós estamos imersos na maior parte do tempo e não nos elementos ideais, nos conceitos de heroísmo que nós percebemos. Então, o personagem principal de um romance, ele necessariamente precisa ser um sujeito como a gente. Se vocês pegarem, por exemplo, lá o primeiro ensaio do Northrop Frye no Anatomia da Crítica, ele vai falar sobre esses métodos de representatividade da literatura, desde a mais alta, a mais baixa, dos graus de imitação, a gente percebe que os graus imitativos altos, ou seja, os deuses, nós temos as lendas, os mitos que tratam deles, enquanto que as grandes epopeias vão tratar dos elementos heróicos. E o romance, ele se estabelece nesse mediano, em Gente com a Gente. Enquanto lá, abaixo, está o gênero mais humorístico, a sátira, onde graus inferiores são observados. Então, a gente percebe que aqui existe uma mudança de tônica em relação a tudo aquilo que havia sido escrito anteriormente, onde o personagem heróico, aqui, fazendo uma paródia daquilo tudo que havia sido produzido ao longo dos séculos nas canções de gesta, que eram autores de grau imitativo, eram personagens de grau imitativo superior, ou seja, que eram admiráveis, que tinham graus elevados de honra, de consciência, de justiça e assim por diante, são colocados em xeque com um personagem, de certa forma, um tanto quanto ridículo. Apesar de ter um grau de honestidade, de justiça, de senso elevadíssimo, que é Don Quixote, percebemos que o mundo que o cerca já não é mais esse. Então, de certa forma, Cervantes nos coloca um questionamento, um questionamento típico até do próprio romance. Como diria o crítico Lionel Trilling, ele vai dizer que a essência do romance é exatamente o contraste entre a aparência e a realidade. A gente percebe isso em grandes romances da literatura. E o próprio Don Quixote é o livro que leva essa temática ao seu extremo, ou seja, é exatamente isso, essa contraposição entre a aparência que Don Quixote quer ter de um grande cavaleiro errante, um cavaleiro medieval, e a realidade totalmente transformada de uma Espanha moderna, no seu sentido histórico. E isso percebemos em outras grandes obras. Por exemplo, essa contraposição entre aparência e realidade, nós percebemos no mundo idealizado de Wilhelm Meister e na sua trupe de atores que andam para um lado e para o outro na Alemanha. A gente percebe no mundo idealizado de Madame Bovary, lá com Emma Bovary, idealizando seus romances e seus amores, e idealizando a própria vida que gostaria de ter com o marido, e a sua própria realidade medíocre numa cidade provinciana do interior da França. Então, essas questões desse contraste, dessa relação entre aparência e realidade, vão nos dar uma chave de leitura múltipla em Don Quixote. Don Quixote não é uma leitura, e nós não faremos isso, não conseguiremos esgotar essa obra na sua análise, porque inúmeras análises foram feitas e pensadas sobre esse livro. Se pensarmos apenas em, vamos dizer aqui, dois grandes críticos literários que tiveram ideias ou visões sobre Don Quixote completamente opostas. Por exemplo, Eric Bauerbach, que é o teórico que escreveu Mimesis e fala sobre a representação da realidade na literatura ocidental, Eric Auerbach vai dizer, por exemplo, que entende Don Quixote como um romance alegre e nem um pouco problemático. Já, por exemplo, o crítico Miguel de Unamuno, o espanhol, vê a obra como uma espécie de sentido trágico da vida. Don Quixote, então, é uma espécie de protesto a essa inevitabilidade da morte e o culto espanhol que existe a essa morte, a adoração a ela, desastorados até ao código de honra elevadíssimo que ele tem. Então, a gente percebe que são leituras completamente opostas e que não se anulam, que não precisam entrar em conflito, mas percebermos, ao longo da leitura, chaves de leituras interpretativas que possam nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa grande obra. a história, né?